Oh, delícia, oh, delícia Vamos sair daqui pra conhecer o meu apê Oh, delícia, oh, delícia A gente vai voltar antes do dia amanhecer Jogue a mão pra cima O rei tá frio, que tá o mesmo peito Tá liberado, rei, tá liberado Fica, só não tá liberado Se apaixonar, tá liberado O rei tá liberado Fica, só não tá liberado Se apaixonar, tá liberado O rei tá liberado Fica, só não tá liberado Se apaixonar, tá liberado O rei tá liberado Fica, só não tá liberado Se apaixonar Você tá com medo de amar Medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Quem sabe canta? Se você tá com medo de amar, com medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço